beleza pessoal tudo bom bom dia boa tarde boa noite boa madrugada aqui é o mago frate paulo trazendo mais uma novidade pra vocês aqui e a gente segue essa série dos daimon né mostrando o poder específico de cada daimon de cada setor que o daimon atua né vou pedir primeiramente pra vocês aqui já dando um like porque o conteúdo com o mago frate paulo traz pra vocês é um conteúdo relevante pra quem está estudando goécia magia em geral né coisas esotéricas e assuntos ocultos esotéricos e de magia goécia né seja ela de qualquer egrégora salomônica luciferiana satanista patchwork né a goécia mental patchwork e e outras e outras egrégoras é na qual os daimon trabalham né e eu venho trazer aqui pra vocês os daimon que curam daimon relacionado com saúde e vícios né e dá o like compartilha com um colega que gosta desses assuntos deixa um comentário aqui na 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 parte dos comentários né e dá aquele like maroto pra gente ajuda o canal e você assistindo os vídeos dando like você ajuda o canal do canal do mago frate paulo que é o canal neófico de orimita ficar em relevância no youtube né o youtube vai entender que você tem que você quer receber conteúdos do nosso canal aqui então vamos lá então daimon que curam né daimon relacionado à saúde e vícios né então vamos lá a cura e saúde então podemos citar aqui o daimon 5 né o marbas tem o daimon 6 valefor eu tenho o daimon 10 boer ou bauer né tenho 31 foras o 59 orias né seria o 31 foras nas minhas pesquisas né encontrei também o foras né é o 31 e o 59 orias né 59 orias né para vícios tem o 10 né o boer né o bauer e o 61 zagam 61 zagam e vamos fazer um um amparato geral aqui vamos comentar um pouquinho sobre cada cada um aqui então o daimon 5 o marbas o marbas ele é um presidente né ele trabalha na 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 cor laranja trabalha com energias mercurianas do planeta mercúrio trabalho trabalha no elemento ar incenso sândalo beijoim ao fazer mortelã né e a especialidade de marbas é trabalhar nessa parte eu não sei se dá para colocar um negócio assim melhor não mexer não então ele trabalha essa parte de segredos ligado à cura né ele ele cura as doenças né trabalha na energia de cura de doenças e ao mesmo tempo ele também causa doenças e ao mesmo tempo ele também causa doenças né ele também ajuda a gente a desenvolver energias em arte mecânica né do corpo né do corpo humano a medicina do corpo humano a cura né então ele atorna as partes de cura saúde doenças e aprendizado né o marbas né o segundo é o daimon 6 é o valefor valefor duque né cor verde incenso sândalo metal cobre planeta vênus elemento terra ele traz bons familiares né bons familiares e trabalha nessa arte de cura também né ele também ajuda nessa parte de cura entendeu o valefor trabalha nesse aspecto de cura também ele também protege a pessoa né o mago em aspectos de ataque de seres noturnos né ele também ajuda na proteção e o próximo é o daimon 10 é o buir ou bauer né é o presidente trabalha com laranja incenso lavanda planeta e mercúrio elemento fogo e o o buir ele também trabalha no aspecto de cura de energia de fitoterapia ligada a ervas né aspecto de medicamentos de ervas né ele intui o mago nessa parte de ervas né cura dissonâncias emocionais né traz bons familiares ensina filosofia lógica e ajuda no aspecto do vício né eu vou comentar ele ele vai se repetir de novo no aspecto de vício né trabalha o aspecto de vício de drogas bebidas qualquer tipo de vício né e ajuda ao o mago a trabalhar esses aspectos de transformação do eu por meio do pensamento né e ajuda nesses aspectos de de vícios de drogas e bebida né e na transformação do próprio eu da pessoa do mago ou da pessoa que o mago esteja ajudando por meio do pensamento para saber a sua sabedoria sobre quando a magia é garantida também então ela atua na cura doenças vícios é ervas familiares claro pessoal que eu falo para vocês é não abandonar o tratamento de alopático físico né materialista que nós temos aqui e o daima é uma energia ele vai fazer uma mudança energética seria atuando na parte mais holística e vai trabalhar na parte energética do ser humano então nunca troque um remédio para um chá ou para uma energização some as duas áreas né a área holística com a área holopática né da medicina na medicina nunca troque entendeu junte as duas né para trabalho em conjunto trabalhar em conjunto então nós temos agora o foras né que é o 31 que é presidente também né ele é aquele presidente então ele tem funções de conhecimento de pedras e ervas né ensina lógica ensina é dá intuições de boa saúde né faz limpeza mental né é um daima que trabalha nesse aspecto o foras ele trabalha bem nesse aspecto ele trabalha aspectos de pedras e ervas né de limpeza mental limpa a mente né limpa a cabeça estabiliza a mente quem está com problema é de baixa frequência que afeta a cabeça entendeu pode estar usando fazendo uso desse ou num estado de tristeza depressão ele ajuda a dar uma melhorada na cabeça né claro voltando a frisar não troque é tratamento alopático tradicional por por só tratamento energético fitoterápico energético some os dois entendeu que o olístico ele vai trabalhar no aspecto da energia né e tem o 59 que é o o orias né o orias também lhe ajuda na transformação nas transformações físicas né no corpo na saúde para quem tá tá querendo ver a parte física de musculação trabalhar saúde atletas né pode estar fazendo uso da energia pedindo ajuda o daimon 59 orias né ele trabalha na parte da transformação física se a pessoa quiser engordar fortalecer os músculos ou até perder perder gordura trabalha na para esculpir o corpo né na saúde do corpo né e se ficar saudável de bom porte né de bom de bom porte físico né é o personal é o daimon pessoal personal training para dar um esforço na sua força de vontade para você fazer um um treino né de academia né voltando aqui vícios né tem o 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 Zagan 61, ele trabalha nas transformações, em vícios e maus hábitos, é um rei, então ele traz transformações, transmutação, transformações, ajuda a conter vícios, maus hábitos, e vícios e maus hábitos, então está aqui, esses daimons aqui, para nos auxiliarem, são espíritos goéticos, você pode trabalhar na egrégora que você pratica, seja ela, solomônica, luciferiana, patchwork, caunégio, demonolatria, e o patchwork, seja qual for a sua egrégora, você tem o auxílio desses espíritos goéticos, na qual nós temos que trabalhar com aliança e respeito, para aspectos de cura, saúde e vício, aí eu preparei aqui um selo e uma imagem, na qual, para muitos magos e magas, a energia de Marba se manifesta, em forma de um leão, um de um híbrido, o corpo humano e cabeça de leão, tem muitos relatos, muitos sentem a energia do sol, o quarto, o templo, na qual o mago está fazendo um ritual, eles sentem a presença de uma luz dourada, amarelada, que é a essência ligada ao sol, o arquétipo do leão, ele está ligado na astrologia, ao planeta, o sol, que é uma estrela, mas na astrologia, ele tem a categoria de planeta, mas nós sabemos, pela astronomia, que é uma estrela, mas para a astrologia, o sol é um planeta, que trabalha no aspecto da vitalidade, na energização, no espírito, então nada melhor, o arquétipo, para representar o leão, cujo sol também é o planeta regente, do signo de leão, então perceba que, astrologia, magia, eles caminham junto, então um bom mago, necessariamente, também tem que fazer um estudo de astrologia, então, para você ser um bom mago, você tem que ser também um bom astrólogo, você tem que ter conhecimento da astrologia, então está o selo aqui de Marbas, o selo de Marbas, e o arquétipo, no qual o espírito goético aparece para muitos magos, em forma de projeção astral, de intuição, na tela mental, nas suas meditações, nos seus part-works, na conexão energética com o daimo, ou uma imagem plasmada na fumaça e na vela, no hora do ritual, manifestações puramente físicas, isso é muito difícil, porque, geralmente, esses espíritos não vão se manifestar para qualquer pessoa, e se manifestar, essa pessoa tem alto grau de mediunidade, alto grau de evidência, tem uma vidência, uma clara evidência, que é enxergar a luz astral muito alta, isso demanda anos e anos de prática, isso não é para qualquer um, se alguém falar, se alguém falar para você que viu um daimo materializado, desconfia, porque, pode ser cascata, pode ser, um belo de um cascateiro, geralmente, o mago vai sentir a energia do daimo, entendeu, no máximo, vai sentir a energia do daimo, ou ele vai se manifestar na fumaça do incenso, com alguma imagem, ou você vai ter intuições, você vai começar a ver imagens de leões, você vai ter que, você vai receber, se ele tiver um bom treino, de projeção astral, ele vai se encontrar, o espírito se encontra, em projeção, um mago, um corpo desdrobado, em projeção astral, ele tem contatos, e é intuído, fora isso, é cascata, de vedário materializado, sai a cascata, temos aqui, uma imagem, de Valefor, o selo do Valefor, e uma imagem, que é encontrado, nessas enciclopédias, de demonologia, uma imagem, que seria, uma imagem, próxima a imagem, do espírito do Valefor, Temos aqui, de Buer, ou Bauer, o selo de Bauer, ou Buer, e uma imagem, que é, muito encontrada, aí, nesses grimórios, medievais, mil e quinhentos e pouco, de estudiosos, que fizeram catálogos, desses espíritos doético, geralmente, eles sofrem, muita influência, porque muitos, desses grimórios, foram inscritos, por membros, da igreja, então, eles, fazem uma imagem, rebaixam, essa categoria, desses daimons, que são espíritos, de sabedoria, a categoria, de demônio, geralmente, eles, colocam, uma imagem, bem grotesca, do que, vem a ser, essas entidades, por isso, é toda influência, de mil e quinhentos, porque, muitos desses grimórios, foram inscritos, por, pelo clero, por sacerdotes, por, membros da igreja, na qual, eles demonizam, esses espíritos, aqui, rebaixam, a categoria deles, né, temos aqui, uma imagem, de, foras, o selo, o selo, e o sigilo, de foras, uma imagem, representativa, também, de foras, então, dos, dos que eu, mencionei, aqui, eu coloquei, alguns, para te ter ideia, né, de Zagam, de Buê, Urias, foras, Buê, de novo, Valefó, e Marbas, são os principais, que trabalham, no aspecto de saúde, cura e vícios, ok, pessoal, você quer fazer, um curso, de magia básica, quer fazer, um curso, de, patchwork, ou, Goécia, trabalhar Goécia, dentro da, demonolatria, você, você vibra, com o caminho, mais, uma Goécia, mais, estruturada, num aspecto, mais ligado, mais a, a mão esquerda, uma, uma via de acesso, mais simplificada, porém, também, que demanda estudo, é, você pode, tá, acessando aqui, o, minha plataforma, de cursos online, do Mago Frater Paulo, para estudar, no conforto do celular, cursos com valores, módicos, né, cem reais, o máximo, então, isso aqui, é o meu polo de estudo, eu, você pode estudar magia, tem curso de Goécia, é, a escola do Mago Frater Paulo, tá, você pode acessar, por esse endereço aqui, eu vou deixar, na descrição do vídeo, também, um link, se você também, está precisando, fora, a, eu ministro, algumas aulas, alguns, alguns cursos, né, cursos, para, para, desenvolver, essa veia, veia, e essa via, mais magística, de vocês, para vocês, estar realizando, seus próprios, próprios, rituais, incentivando, a vocês, praticarem, seus próprios, rituais, que é o, o caminho, que eu venho, mostrar para vocês, pela minha escola, eu trabalho, também, uma prestação de serviço, com limpezas energéticas, se está precisando, fazer uma limpeza energética, um corte de feitiço, demanda, equalizar seus chakras, faça um tratamento, com gráficos radiônicos, e radiestesia, porque eu sou, terapeuta holístico, também, sou operador quântico, de mesas radiônicas, e tenho muitos, cursos de radiestesia, também, faço uso, de gráficos radiônicos, trabalho com pêndulo, para equalizar, suas energias, então, pode entrar em contato, pelo whatsapp, para consultas, 11, 9, São Paulo, 9, 97, 28, 38, 23, falar comigo, Mago Frater, Paulo mesmo, Eu trabalho nesse aspecto, aqui, de cura, e qualiza as energias, eu trabalho com os pêndulos, pêndulos de cristais, bússolas, gráficos radiônicos, pirâmide, mesa radiônica, que eu sou terapeuta holístico, também, além de ser mago, pesquisador, praticante, eu sou terapeuta holístico, ou terapêuta energético, então, se você estiver passando, por um, bloqueio na sua vida, não tem fluidez, na parte financeira, é, está se sentindo, que está sendo demandado, com a radiestesia, nós podemos, é, fazer corte de demandas, feitiços, e limpeza, proteção, isso aqui, são, a capa dos meus ebooks, que você vai, vão encontrar na escola, né, estudar magia goética, parte o outro, demonolatria, na plataforma online, do Mago Fraterpaulo, beleza pessoal, dá um abraço, para vocês, tudo de bom, pega esses conhecimentos, esses espíritos goéticos, que está aí, para, nos auxiliar, do mesmo jeito, que uma mente, universal, plasmou, toda essa realidade, criou os ângulos, os arcanjos, ela também, criou, permitiu a criação, dos daimons, por algum motivo, essa mente universal, que tudo plasmou, ela, permitiu também, que os daimons, possam nos ajudar, de algum jeito, análogos, a entidades, análogos, a anjos, a arcanjos, a elementais, da natureza, são todas, fontes de energia, que, derivaram, de uma fonte única, que é de um todo, universal, né, de uma energia universal, que tudo criou, tudo plasmou, e, os daimons, está aí, para nos auxiliar, para nos ajudar, e a gente, trabalha, com esse viés, de respeito, com essas, com essas entidades, entendeu, então, um abraço, tudo de bom, deixa o like, aciona o sininho, para receber notificações, comenta, aqui, nos comentários, compartilha, esse vídeo, e aciona o sininho, para receber notificações, um abraço, tudo de bom, do Mago Faterpauler.